Justino Dinamicopo News O blog de sucesso Olha bem pra nós É quem nos vê pensar quem mentira Muito amor e força divina É ter você já uma vitória Para mim Somos campeões Nossa time é imbatível Nosso amor é do outro nível Escolhi ficar contigo Até ao fim Antes pensavas que eu estava contigo Pra te lar Que eu tava a brincar Tava a te palhaçar, baby Todos meus vícios, baby Por ti posso largar Mas eu não vou deixar O nosso amor acabou Você vai ser a minha mulher 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 Tamo junto nesta vida Ninguém vai nos separar Não quero te trocar com ninguém 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 Eu fico louco Eu fico louco Eu já te disse que és minha mamãe Mulher Nosso amor é do outro nível Ninguém Eu fico louco Não quero te trocar com ninguém 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 Deus uniu as nossas vidas Hoje tamo a casar Você vai ser a minha mulher 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 Tamo junto nesta vida Ninguém Ninguém Vai nos separar Não quero te trocar com ninguém 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 Deus uniu as nossas vidas Hoje tamo a casar Você vai ser a minha mulher 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 Tamo junto nesta vida Ninguém Vai nos separar Não quero te trocar com ninguém 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 Deus uniu as nossas vidas Hoje tamo a casar